Nem, precisa ficar tirica desse jeito, é? E paquerou a vadia na minha cara, Tati, na minha cara! E é, o cara perdeu um dia de trabalho pra se divertir contigo, te levou pra passear de barco. Barco de rico, com direito a champanhe e escambau. É que é, mó vidão de madame. Só porque ele olhou a mulherzinha, tu precisa subir na estamanca, é? Que homem que não olha? Eu vou fazer a dança de só olhar, Tati! A lava não presta, não! Se eu não tivesse voltado a tempo de dar uns catiripapo nele, já tinha trocado telefone com a vadia. Às horas eu já tava na cama. Cego facho, bicho, homem é assim mesmo. Você tá falando isso pra quem, Tati? Você acha que eu não sei? Quem tem que sossegar o facho é o Olavo. Já tem duas, não tá bom? Tô engolindo esse casamento que tem negócio aí na parada. Segurando esse chifre na cabeça, na maior categoria. Agora, lugar pra mais um não tem mais, não. Olavo tem que aprender que homem comigo pode até cantar de galo. Mas galinhagem eu não admito. Olha, que bonito! O que foi? Reservaram alguma suíte aqui do hotel pro conselho de família? Não, mas uma vaga na detenção aqui do bar, eu acho que dá pra conseguir pra você, sim. Olavo, só tem vontade mesmo de ser polícia, né? Porque mandar que é bom, tu manda em nada, em ninguém. Não, manda sim. Manda nos boys aqui do hotel, não é isso? O que que tu vai fazer? Vai falar o quê? Que eu invadi o teu hotel sem tua permissão, é isso? O hotel não é teu, né, cara? Desculpa. Você é só um empregado. Um empregado de gravata bonita, pá. Mas é só um empregado. Se você falar mais alguma coisa, eu vou pagar um mico aqui, vamos pagar um mico nós dois, lá na delegacia. E aí você escolhe. Quer apostar quem é que sai de lá e quem é que fica no xadrez? Eu quero saber o que que você tá aprontando aqui no hotel? Olha, falou autoridade, muito bem, mãezinha. A gente fina, a dona Marião falando. Se eu não me engano, esse hotel é do seu antenor. Parece que ele gosta muito de você, viu, mãe? Tem uma afinidade imensa. Essa é a necessidade que você deu procurar seus amigos, né? Não, não, não. Nome do amigo, qual? Vamos lá, ajuda. O que que te interessa tanto nas amizades, hein? Você é por lá? Vou ali. Chama a polícia. O que você tá agendando? Essas mulheres? Olha lá, baixo. Se descobriram, eu tô frito aqui. É meu irmão, ninguém merece, mas é meu irmão. Você tá trabalhando com quem, Ivan? Seu ajudante de cafetão. Fala, porque com isso aqui na mão, chama a segurança e você é preso na hora. Eu não sei o nome. Sabe? Eu não sei. Sabe, tá trabalhando pra quem? Você sabe, sim. Cadelão. Quem? Cadelão é o nome do cara, só sei isso, tá? Deus do céu. Cadelão? Agora eu... Eu crio um filho pra isso? Mas eu tô fazendo essa cara por quê? Pra que essa cara de espanto? Você sabia que ele ia virar isso? Mas eu ia sair ajudante do cadelão. Culpa é tua. Eu tô nessa vida por tua culpa. Detonou a minha chance de ser modelo. Vai embora. Vai embora. Vai lá chorar no ombro do cadelão. Vai. Só vai. Eu vou te falar uma coisa, seu vagabundo. Você tá proibido de pisar aqui de novo. Se você pisar aqui de novo, eu não vou te avisar. Eu vou chamar a polícia. Você entendeu? Com que bala tu vai fazer isso? Vai dizer o quê? Que eu trabalho pra cafetão? Prova. Daí. Quero que tu prove. Eu vou voltar aqui a hora que eu quiser. Eu conheço um monte de gente que trabalha aqui. Inclusive tem um irmão que trabalha aqui, Zé Bia. Não vale nada. Tenho vergonha dele. Mas é meu irmão. Cuidado, hein. Cuidado com essa mania de chamar a polícia. Um dia pode aparecer uma aqui pra te visitar. Esfria a cabeça. De cabeça quente não se resolve nada. E nós temos um problemão pra resolver.